Rapaziada, mano, se existe o moleque mais desenrolado que esse aqui eu não conheço, tá? Por isso que eu falo que ele é meu artista. Esquece. Ó, chileninha, tecnologia da pipa pig. Ele foi lá na carretilha, enrolou tudo na mão, porque já acabou a do tubinho. A gente vai pôr na nossa lata com murcha preta, subir um pipa lá de baixo, mano, um peixão. E não é eu que vou empinar, tá bom? É o Petsch que vai empinar o murchão preto, gigante, o bagulho é grande, né? Eu tô ganhando de primeiro porque minhas mãos... Mano, e nossas mãos, ó, tá congelada. Congelada, ó, congelada de verdade. Fala aí, pai. Aqui em São Paulo hoje tá fazendo, acho que 6 graus, rapaziada. 7 graus, mano, o bagulho tá tipo gelo, mano. E o céu tá, ó, tipo, parecendo que tá sol, né? Mas a gente tá fazendo, tipo, muito, muito frio aqui em São Paulo. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, hein? O murcha a gente só testou ali no alto o vídeo passado. Esse vídeo a gente vai colocar ali no alto com a tecnologia da pipa pig. Vamos ver se não vai cortar alguém, né, morô? O bagulho, ele pega muita força, troca. Então, vamos ver se vai dar certo, porque o bagulho pega força, hein? Vou falar pra vocês. Vamos enrolar aqui a tecnologia pra pig na lata. E marcha. É o seguinte, tropinho, ó. Começando mais um vídeozão aí no canal. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Deixa muito like aí. Meta de like é 3 casinhos de like. Se inscreve no canal pra gente chegar em 200 mil seguidores. Demorou? E marcha, rapaziada. Vamos ver se não vai cortar alguém. Tá com frio não, pai? Tá nada. E você? Tá calor, filho. Hoje eu tô testando aqui. Já tá bom pra dar um mergulho na piscina hoje, né? Algo que tá frio, mano. Fala pro filho. Vamos levar o murcha lá. Dá uns instan aqui na linha, pai. Pra ver se tá com trinca, peça. Ó, a tecnologia já tá aqui, tá? Peraí, peraí. Embora aí, cara. Deixa eu desembolar. E essa rabiola não tava esse tamanho do seu rabiola aqui? Quebrou um pedaço. Tava com mais, né? Já desembolei, rapaziada. Tá com pedação de rabiola. Tem que ver se não tá com trinca, hein, pai? Não sobe ela ainda, não. Amarra primeiro. Porque quando subir o bagulho vai pegar uma força. Segura no estirante aí. Estiga no estirante. Tá com trinca, não? Calma aí. Amarra aqui na carretilha. Vou subir, rapaziada. Dois, três e já. Aí, não. Vem mais pra trás, pede. Pra você ficar com a mão na nylon. Esquece, tropa. Tá só com um pedacinho de estirante, né, tá, rapaziada? Se nós estregarmos um estirante, enfim, nós vai bater e tchau. Tá no alto a nave. Prepare-se, espipa aí. Segura, fio. Nenhum touretta tem uma dessa. Essa aí tá nave, né, careca? Essa daí tá. Pesado. Aquele molequinho folgado que veio aqui falando pra nós mandar a busca. Olha, mano, o bagulho murcha de verdade. Nem precisa puxar, mano. Aí, mano, hoje friozinho, parça. Ninguém pina pipa, né? Só nós mesmo. Corta o dedo, fio. Cê é louco? Só corta os dedos nesse ventão, ó. Ih, você falou que não? Vai, começou a rover. Tá rodando, Pet? Eu pedi assim, ó. Eu pedi assim, ó. Eu pedi assim, ó. Tá rodando, mano. Esperar os caras lá de baixo subir pra nós cortar os caras de lá, rapaziada, ó. Ó, agora tá suave. É, agora tá suave que o vento parou um pouco. Mas quando chega o vento, então, cê vai ver o bagulhinho esticando. Tô com medo de estourar. Será que vai estourar, Pet? Olha, os caras subiu o peixinho ali, cara. Cadê? Aquilo ali é a capucheta, caralho. Ah, os caras lá de baixo, a gente tá falando. Tá vendo? Aquelas duas pessoinhas lá embaixo, rapaziada, ó. Esse peixinho aí é de capucheta. Longejão. Mas capucheta o pio lá é o pico. Ah, tá subindo o pipa lá mesmo, ó. É capucheta. Não, não é mais lá, não. É a litra, pô. Ah, não. Olha lá. Olha pro meio da tela, rapaziada, que cê vai ver o pipa lá. Uma criancinha na laje de lá, tá vendo? No meio da tela. Olha lá, o pipa dele lá. Olha lá, o pipa dele subindo. Tá vendo? Perto da árvore. Olha lá, no alto. O pipa dele tá no alto. No meio da tela, tropa. Olha lá, fazendo sombra na casa lá, ó. Tá vendo? Olha lá, tá vendo, tá vendo? O baguio preto. É o pipa dele, ó. Olha lá, agora ele tá no alto. Quanto que é o peixinho lá na lojinha do cara? Um real. Qual é o tamanho do pipa? Que é o peixão de 70, 80, aqueles pequenininhos assim. Bem pequenininho? Um real, mano. Um real. Cê é louco. Tem aquele peixão grande lá, um em 20. Os pipa pizza é um em 40. Os pipa acho que é um em 80. Vamos agressar. Ah, não tá tão caro os pipa, né? Ah, os pipa tá barato. Agora os peixões... Caramba. Me compensa muito. Você tá comprando lá agora? Não. Não sei. Tem coragem de pagar um real no peixinho? Prefiro fazer um de sacola também. E você, você compra, pai? Prefiro fazer um de sacola. Aí é o saldo, um real, um peixinho pequenininho, mano. Precisa de uma parceria, né? Aí, rapaziada. Quem quiser fechar uma parceria de linha e pipa, mano... Dá um salve lá no meu direct e no meu Instagram, demorou? Que a gente bola um jeito aí e fecha uma parceria, meu bro. Fechão pra nós. Firmeza? Vamos fortalecer as criançadas aí com o pipa. Vem cá, eu acho que eu vou mandar pra lá. Ei, Márcio, vai mandar a busca lá? Mete linha. Pode meter? Pode. Vocês querem ver pra você desbicar quando estiver longeão. Rapaziada, ele quer descarregar lá naquele peixinho que tá lá embaixo. Se você permitir, agora eu vou descarregar. Olha o dele aí, ó. Será que essa lá chega lá? Não chega. Poxa, mas que lá ainda... Ainda passa. Ó, lembrando, só tá com um pedacinho de chilena, hein? Fica, ó. Vai descarregando, rapaziada. Lembra? Arana, lembra, Pets? Batiza a linha. Cortou. Ah, chega sim a linha. Só tem um pedaço de chilena, hein, Pets? Acho que aí já pega na chilena já, hein? Pode descer, pode descer. Não na sala eu fiquei como? Ligado em 30 e 20, só bota na cara, bota na boca. Impossível laçar lá embaixo, mano. O dele tá no alto ainda. Salve. Suave? Boa pra nós. Aí é da hora, hein? Poxa, é doidona, mano. Mano, o do cara tá no alto, acho que a flora afundou. O nosso tá aqui, tá ligado? Até chega lá, mano. Mas o bagulho tá com uma força, tipo, muito forte. Eu tô achando que vai estourar a tecnologia lá, rapaziada. A tecnologia já pegou a pegou e não vai aguentar. Então é o seguinte, mano. Não vai ter outra. Ou nós tiramos do alto, ou nós tentamos. E é o seguinte, assim que nós chegamos pertinho lá, mano. A naela aqui tá quase acabando, tá ligado? Nosso pipa tá, tipo, lá junto com o dele. A nossa naela tá acabando, tá ligado? Não é não, Pedro? Aí não tá dando muito bom esse relo, não, rapaziada. Tá dando ruim. E, mano, olha aí, solta aí, solta aí. Olha a força que o bagulho tá. Olha a linha esticada aqui no meu dedo, ó. Olha a força que tá. Do nada, uma linha lá, os moleques pegando a linha. Vai, pega, pega, pega. Pega o gol pra mim? Gol. Será que é pipa? É, hein. É chinelo. Os caras pegam uma linha aqui, senhor. Tá vindo? Será que é pipa, rapaziada? Pede que você achou uma linha do nada. Como que vocês viram essa linha aí, mano? O pai que jogou, ele tinha vindo, aí eu tô saindo correndo depois. Será que tem alguma coisa ali, senhor? Pega o pipa, já vem mais? A linha tá aqui, ó. A linha tá nos cadernos. Tem nada não, Pedro. Tem nada não. Pipoca aí. Boquita. Pipoca. Boquita mesmo. É, tiramos a nave do alto, rapaziada. Não teve jeito, mano. Não deu pra testar a tecnologia. Mas, deu pra empinar. E bagulho tá nave no alto, hein, mano. Falar pra vocês. Tamo junto. Se amanhã tiver um tempinho bom, a gente pega ele e tira um relo com ele. Demorou. Mas, hoje, esquece, mano. A gente não dá, não. É isso, tropinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito like aí. Se inscreve no canal. E marcha, não é não? É, marcha. É, não. Até cansei, mano, de puxar. Vai. A CIDADE NO BRASIL